Hoje vou me dignar basicamente, peraí, contra o Serviço Nacional de Saúde, porque aconteceu-me um drama, uma tragédia, um hecatombe, enfiar-me um pau, não sei o que eu não posso dizer. Não é o que vocês estão a pensar, não é? Não, senão estava cicatrizado, foi numa perna e tenho aqui uma indigna contra o tratamento que eu fui vítima no Hospital Central, dali de cima, que vai lá para cima, para a Serra de Mota Verde, porque eu, quando cheguei à sala de operações para ser, não é, operacionalizado, chegará todo piladinho, todo pilado, todo nitote e logo o médico anestesista que tinha cara de jogador de basquete, de basquete, perguntou-me se era a minha primeira vez e eu o senti-me assediado, porque não era a primeira vez, nem ia ser com aquele marmanjo. Depois, depois eles estavam, a equipa clínica estava um quadro de trombos, não é, trombudos, e, 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 e eu vi logo que aquilo ia dar para o torto, ia dar para o torto porque, e eu disse-lhe, isto me vai comer bem, que está aqui, parece-me a mim, um ambiente de se cortar a faca, e depois de ser operado, fui, fui operado, não é, não tinha camas, ainda tentei fazer reserva no booking para o hospital para ter uma cama, não, mandar-me, mandar-me, mandar-me para o outro hospital, mais da periferia, que é a minha casa, é a minha casa, deram-me, deram-me dois comprimidos para as dores que eu não tenho, nenhumas, e deram-me as despeto escóteo, e o coisa de deixar os pneus das bicicletas, e mandar-me embora, e, 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 oh, chafes, chafes, diz, 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 a doutora, chafes, é, é, é muito bonito isto, tudo é, eu, só me resta, é, é, sou Fábio.